Se você pudesse entrar Aqui dentro do peito Vai ver, não sou perfeita Mas posso resumir De que o amor é feito Além de um tal conceito Se você duvidar De um jeito eu vou provar E até se precisar eu juro Amor por segundo sem olhar Me jogo por você e tudo Pinto o meu mundo Pra te dar E até se precisar eu juro Amor por segundo sem olhar Me jogo por você e tudo Pinto o meu mundo Pra te dar Se você ainda quiser eu te dou O amor que faltou Eu vou te regar e cuidar da ferida Dentro de você Eu vou te escrever e pintar em um quadro Que o guarde pra mim Se eu vou repulsar o teu peito Eu me ajeito e me apego de novo Passei na tua rua Não te vi pular Perguntei pra lua se ela fez você partir Amor que for ruim Vamos melhorar Eu mudo meu mundo só pra ver você sorrir Bate na sua porta Me deixa entrar Se for preto e branco a gente pode colorir Me fala a verdade Ou deixa eu falar Coisa do meu peito que eu ainda escrevi Até se precisar eu juro Amor por segundo sem olhar Me jogo por você e tudo Pinto o meu mundo Pra te dar Até se precisar eu juro Amor por segundo sem olhar Me jogo por você e tudo Pinto o meu mundo Pra te dar 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 Pra te dar